Na Agência da Caixa Econômica Federal em Caxias, movimentação intensa, típica de fim de ano. É o penúltimo dia de atendimento ao público. Também nesta quinta-feira, encerra o prazo para saque do abono PIS-PASEP ano-base 2015. Para quem trabalhou de janeiro a dezembro daquele ano, por exemplo, o valor do benefício integral é de R$ 937,00. Mesmo o abono sendo referente a 2015, cerca de 1 milhão e 400 mil pessoas não fizeram o saque. A informação é do Ministério do Trabalho e Emprego. Dona Antônia Maria é atenta a qualquer dinheiro que entra ou sai da conta bancária. Veio à Agência da Caixa ver se tem direito ao PIS. Fez até planos para o abono. Dá para fazer alguma coisa e realmente botar a minha moto que eu tenho em dias. A senhora é daquelas pessoas que presta muita atenção nas contas, nos vencimentos, no dinheiro que cai, no dinheiro que sai. A senhora tem esse controle sempre? Eu tenho, eu presto atenção nisso. Quem trabalhou em empresas privadas pode retirar o PIS em qualquer agência da Caixa Econômica Federal ou Casa Lotérica. Já os servidores públicos precisam ir ao Banco do Brasil. Atenção aos requisitos para saque do PIS-PASEP 2015. É preciso ter trabalhado de carteira assinada em 2015. Estar vinculado a uma empresa por 30 dias naquele ano. Ter remuneração média de dois salários mínimos. E estar inscrito no PIS-PASEP por pelo menos cinco anos. Informações podem ser acessadas por telefone. Para trabalhadores privados inscritos no PIS, 0800-726-0207. Para servidores públicos, 0800-729-0001.